Posicionamento Sínior do BP de RH. Eu vou te falar quatro fatores que vão te habilitar a atuar com senioridade. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Laura Vidal. E hoje a gente vai falar de posicionamento Sínior de BP de RH. Existem quatro fatores que são muito importantes para que essa mágica aconteça. A gente sabe que a gente ouve muito falar de atuação estratégica do BP, o BP Sínior, mas às vezes a gente não tem condições de trabalho mesmo para que isso aconteça. Então o primeiro ponto que eu trouxe aqui para você é, você que está nesse jogo de senioridade, de atuação estratégica, isso só será possível acontecer em dois cenários. O primeiro cenário é se você tiver uma equipe de BPs para atuar no dia a dia e cuidar das questões mais transacionais. É muito difícil, para não dizer impossível, se você for um BP que não tem um apoio ali, uma rede, para te ajudar nesses assuntos mais transacionais, caso a sua empresa não tenha uma área de autosserviço, que funcione bem. Então você precisa ter, o primeiro cenário possível é esse, você ter uma equipe que te apoie e tire todo o transacional do seu dia a dia. O segundo cenário possível é se você está numa estrutura de uma gerência senior ou uma diretoria, né, dali para cima. Porque daí realmente o jogo é diferente. Então, a partir deste nível, a gente deveria ter todas as condições de ter um olhar, uma atuação, e aí sim, habilidades pessoais para aportar num nível de senioridade diferente. O segundo fator, que é muito importante para você ser, de fato, um BP Senior, é que você fale a língua dos executivos e compartilhe suas dores. Para a gente falar de um profissional que já atua num nível, de fato, mais maduro, que já joga solto ali, como a gente diz, a gente precisa entender que a cabeça desse executivo, dessa executiva, que é business partner, tem que ser gerar valor para o negócio. Só existe uma agenda para esse BP Senior, que é a agenda de negócio. E aí, o momento, a área de atuação para gerar este valor é trabalhando com pessoas, com cultura, com a liderança. Então, o seu olhar, a sua linguagem e as suas metas, o seu objetivo, ele é em negócio e você viabiliza o resultado através de pessoas e cultura. Então, esse é o segundo ponto. Quando a gente vai para o terceiro ponto, que para mim é um dos mais marcantes para a gente falar que uma pessoa tem, de fato, senioridade para atuar em RH de uma forma geral, mas trazendo aqui para o contexto do BP, é que esse profissional, ou seja, você consiga fazer ótimas conexões entre o que o negócio precisa e pessoas. E aqui, gente, a gente está falando, de fato, de colocar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade a serviço do que você precisa entregar. Então, a gente está falando de você ter uma mente treinada para aproveitar bons insights. Você tem que estar o tempo todo fazendo conexões. É aí que a gente separa as meninas das mulheres, os homens dos meninos, no sentido de que muita gente está ali só tocando uma agenda de RH no dia a dia, acompanhando algumas reuniões de negócios, mas ou a pessoa está olhando para o negócio ou a pessoa está olhando para a pessoa, para pessoas. O que a gente vai ver aqui é a sua necessidade de captar, de fazer o link entre esses dois temas. Isso define muito uma atuação senior de BP. E a quarta e última questão, que eu acho muito importante, é você ter uma leitura e conseguir, uma boa leitura e conseguir navegar politicamente. Muita gente pode alegar que, ah, mas essa questão política, como que eu sou de RH, vou ficar fomentando isso, isso é uma entropia, ou seja, uma energia colocada no trabalho que não gera resultado, eu não posso fomentar isso. Eu acho, na verdade, que a gente não pode ser muito naive, né? Muito, ah, não, isso não existe, fingir que as coisas não existam. Então, uma coisa é você entender que sim, existe política, sim, existe todo um ambiente que as pessoas estão navegando, as pessoas têm suas agendas de carreira, sim, suas agendas de entrega, que muitas vezes estão dentro do todo da empresa, mas tem entrega de projetos, tem entrega de áreas, que muitas vezes dentro das empresas são entregas concorrentes, entre uma área e outra. Então, o primeiro ponto é você influenciar para que isso seja alinhado, mas, sabendo que isso existe, que nem sempre é possível esse alinhamento prévio, né? Para que o ano possa correr sem nenhum tipo de conflito entre áreas, que você possa entender que jogo político é esse. E aí, ajudar as áreas que você atende a navegar politicamente nesse ponto. Então, você entender qual que é a agenda pessoal barra de negócio daquela área vai ser fundamental para que você ganhe credibilidade, para que você estabeleça uma aliança num nível de fatocinha. Ou seja, você começa a ver as coisas mais sutis, as coisas mais ligadas às relações e aquilo que não está expressamente dito, né? Ou seja, aquilo que só com muita maturidade e experiência a gente consegue ver influenciar. Então, me diz aqui, né, desses quatro pontos, qual é aquele que você já tem na sua realidade e que te ajuda muito a atuar com mais senioridade? E qual desses pontos você precisa ainda conhecer, fortalecer ou então habilitar no seu dia a dia? Se você quiser, deixe aqui um comentário e eu gravo vídeos um pouco mais aprofundados sobre cada um desses temas. Aproveite para compartilhar agora esse vídeo com seus amigos, colegas de RH. Também deixar seu like e se inscrever no canal. A gente tem aqui mais de 200 vídeos, então para você que está buscando se desenvolver em RH, dá para maratonar aqui o nosso canal. Eu te espero no próximo.